Mas, de qualquer forma, o rádio, naquela época, era bastante complicado. Tinha muitas vozes, como você falou. Nós, aqui da Rádio Planalto, contratávamos gente da Guaíba para vir trabalhar aqui. E, então, eu não sentia muito espaço ali. Então, eu fui convidado pelo Meirelles Duarte para ir para a Rádio Passo Fundo. E foi logo imediato isso. Então, eu fui para a Rádio Passo Fundo para poder falar. Porque lá na Planalto, ou na Planalto, eu não conseguia falar. Porque tinha muitas vozes. O povo realmente era muito bom. Oliveira Júnior, posso citar aqui, Guaracir Teixeira, Valadares, Jame Freitá. Cara, era muito difícil. Então, eu fui para a Rádio Passo Fundo para poder falar. Porque o meu negócio era falar também, ser um dos protagonistas do negócio. Então, eu fui lá para a Rádio Passo Fundo. E é bem o que você disse. Hoje, o rádio mudou. Hoje, o rádio teve evolução tecnológica. Hoje, o rádio propõe também aquelas pessoas que não têm um grande poder de voz. Como tem aí os meus queridos Ivonei e também o Miguel, que a gente trabalha junto no mesmo veículo. Mas, de qualquer forma, eles fazem uma boa comunicação. Uma comunicação saudável. Uma comunicação leve. E isso, quem sabe, possa também fazer a diferença. Não é só voz. É uma boa comunicação. Eu penso, Silvana. Miguel, isso também a gente já vem vindo. Isso já vem vindo há muito tempo, né? Inclusive, a gente que trabalhou em uma rede de comunicação, algo que marcava muito era a interatividade, né? E algo que a gente vê também nas rádios atualmente e em grandes redes, essa questão da interatividade, né? Dessa leveza que o Ari comentou, do alto astral, que também se destaca, né? É verdade. Olha, quando a rádio chegou aqui, na época, quando foi ainda a M, né? Quando chegou aqui, o FM, antigamente, só tocava música clássica, música instrumental, né? Depois veio, então, a popularização das FM, que foi o grande ganho e tudo aí, e obrigou as rádios AMs a procurar outro segmento, que quase todas, praticamente, elas foram, por um lado, assim, jornalístico, então, aquele estilo, assim, bem popular, né? Bem pop. Aqui, quando chegou a TV, foi em 80, né? Que inaugurou. E eu trabalhava ali também, foi que nem o Ari conta ali também. Teve um lance interessante, né? Porque eu sempre gostei de trabalhar com música, né? Era aqueles DJ de garagem, antigamente, que a gente fazia. Olha ele! E era bom, né? Nossa, era bom. Usava pantalona? Ou já tinha? Ah! Pantalona! Cabelão! Tinha a famosa boca de sino! Boca de sino! Boca de sino, né? Pra ver como o tempo tá... Mas foi uma época de ouro, né? Sim, sim. Mas foi uma época de ouro, né? E a gente sempre fazia isso aí. E aí, quando me convidaram pra televisão, porque eu era fotógrafo, e aí, como eu gostava assim muito de música ali, quando a gente fazia o JA ali, o Jornal do Almoço, a gente ficava, tinha uma cabine onde a gente fazia locução, né? E eu ficava olhando ali na época, quando teve a mudança, que a TV chegou aqui em 80, e chegou aqui com a Rádio Gaúcha Zero Hora FM. E depois de um ano, em 81, houve toda uma mudança, né? Toda uma mudança da gaúcha pra o que é a Atlântida hoje. E na época era tudo local. E o Ivoneia até vai lembrar do nosso grande guru, que era o JB Chile, né? Esse que organizou toda a rede junto com o Pedrinho Cirotes, que na época, né? E ali eu tive professores, como Edgar Heisman, o Clóvis Monteiro, o Walter Filho, o Paulo Ricardo, e eu gravava comercial com eles na televisão, né? E aí, depois de sair da gabine, eu ficava lá brincando, como eu tava fazendo no estúdio de rádio, né? Ficava ali brincando, brincando no intervalo de um quadro do JA pra outro. E um dia o Jornal do Peixirin tava lá, e eu tava lá gritando, brincando na cabine e tudo ali, né? E aí teve um guri, se não me engano, até foi o Tartar, né? Diz igual, cuidado com essas loucuragens aí, que os caras vão te chamar lá e vão te dar uma, né? E eu ficava ali, diz igual, ah, que nada, tô aprendendo, tô brincando, né? Tinha um retorno grande e tudo lá, e tu ficava ali, apesar de a praça descansar, e eu ficava ali brincando. E aí, um dia, eu tava ali no suíte de produção ali embaixo, né? Fazendo coisa, e depois que terminou o Jornal do Almoço, desceu alguém lá, diz ó, quem era na época ali e tudo, se não me engano, era o Marcucci, que era o nosso gerente de cultivo, o cara falou, ó, Marcucci, quer falar com antigo, né? Aí eu entrei na sala dele, tava o Marcucci, tava o Bortolotti e o JB Schilling, né? Digo, tô ferrado, né? Sobrou. Pensou em agora. É. E aí, cara, o JB Schilling falou, pá, então tu e aquele lá que fica falando aquelas, como é que é, fica de palhaçada ali, quando os outros tão lá descansando. Digo, ah, cara, eu gosto. E aí, imagina a minha reação quando ele falou, e aí tu não tá afim de encarar uma rádio, né? Uau. Eu caí, né? Quase desabei na cadeira. E fiquei, não é possível, né? Fiquei com aquele negócio na cabeça, assim, né? E o pessoal, digo, nossa, claro que sim, né? Claro que sim. E foi aí, então, que eu comecei a trabalhar em rádio e daí pra frente foi. Porque ali foi uma grande escola, né? Nós que trabalhávamos ali, outro grande comunicador nosso aqui também, o Ipásio, o André Duda, a gente começou a trabalhar, fazer madrugadas, né? Ao vivo, tudo ali, que era, digamos assim, o laboratório. Depois a gente passou a fazer horários na rádio daí. Mas o que me levou pra rádio foi uma brincadeira de estúdio que eu fazia quando eu era a parte ali do diretor de imagens, na época, do Jornal do Almoço, e aconteceu isso. E imagina, né? Tu ouviu um cara que nem o J.B. Schini chegar pra ti e dizer, cara, tá, acho que tu dá pra coisa. Não tá afim de fazer Atlântida? Digo, pô, vamos lá, né? E que bom que você brincou e eles tiveram essa visão, né? De ver que você dava pra coisa e tá aí até hoje, né? Com quase 40 anos de rádio. É, foi, imagina o susto, né? Você vê ali, digamos assim, um cara que tu considera como guru, e depois o momento pode falar um pouquinho mais dele também. O cara chega aí, esse cara chega aí pra ti e diz, ó, tu leva jeito, cara. E aí? Ele fala pro cara, o que tu acha? É uma responsabilidade também, né, Miguel? Nossa! O J.B. Schini, nossa, é uma das vozes mais bonitas que tinha, que eu ouvi, que eu ouvi no Brasil. Infelizmente, já nos deixou. Ele tava em Santa Catarina, em Floripa, lá, né? Sempre foi um locutor comercial, assim, um cara que, como o Ivonei, depois ele vai falar um pouquinho, mas era maluco por vinheta, né? O J.B. Schini via alguma coisa, isso aqui ainda fazia uma vinheta, ia fazer vinheta lá daí, e era muito criativo, muito criativo.